Olá, eu sou Eduardo Costa, economista, professor da Universidade Federal do Pará. Eu gravei esse vídeo para compartilhar uma sugestão, uma recomendação aos nossos políticos. Todo mundo tem acompanhado os noticiários da nova pandemia mundial, coronavírus, covid-19, que já chegou ao Brasil. E os estudos mostram que, nas próximas duas semanas, nós teremos o pico de infestação do coronavírus no Brasil. Todos nós sabemos que o Sistema Único de Saúde do Brasil e os nossos hospitais públicos não estão adequadamente preparados para enfrentar esse novo surto, essa nova virose que vai acometer a população brasileira, que já está acometendo a população brasileira. Precisamos de mais recursos para isso. Que tal o Congresso Nacional demonstrar um gesto de grandeza? Que tal os nossos deputados e senadores, neste ano, demonstrarem uma responsabilidade com a coisa pública e abrirem mão dos R$ 2 bilhões destinados ao Fundo Eleitoral de 2020 para que esse recurso seja destinado ao nosso Sistema Público de Saúde. Equipando nossos hospitais, preparando nosso Sistema Público de Saúde para receber os brasileiros que serão afetados pelo covid-19. E nós sabemos que grande parte desses brasileiros que procuram o Sistema Público de Saúde são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. É hora de nós demonstrarmos a nossa preocupação com a coisa pública. Eu convido você, político brasileiro, deputado federal, senador, a fazer a sua parte. Demonstre esse gesto de grandeza. Demonstre que você tem preocupação, sim, com a coisa pública, com a população brasileira. Vamos fazer também, população, a nossa parte. Vamos cobrar, vamos cobrar dos nossos representantes políticos uma postura mais ativa. E que tal a bancada do Estado do Pará, do meu Estado, os nossos deputados federais e senadores darem um exemplo para o Brasil propondo essa medida no Congresso Nacional? Essa é a hora que nós temos de nos unir, independente de ideologias, de cor partidária, de interesses menores. É hora de nós realmente protegermos os milhares, os milhões de brasileiros que ainda estão vulneráveis a esse vírus que se espalhou pelo mundo. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.